Olá, meus amores! E aí, vamos para mais uma saga do nosso centro de mesa. Vamos continuar aqui com a nossa flor, fazendo aqui o nosso crochê filé. Nossa flor está aqui, ó, somente pela metade, então, vamos fazer ela. Vamos continuar, então, com a nossa flor. Vamos fazer mais e mais carreiras do nosso centro de mesa. Então, vamos lá! Carreira 141. Centésima, quadragésima, primeira carreira. Então, a carreira 141. Vamos já iniciando aqui com o bloquinho cheio. Vamos para o bloquinho vazio. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, nós iniciamos aqui a centésima, quadragésima, primeira carreira com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete blocos vazios, certo? Vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá! Os blocos, não, o bloco, que aqui é um bloco cheio. Então, um bloco cheio são quatro pontos, certo? Um bloco cheio, então, um bloco cheio são quatro pontos, certo? Vamos agora para os blocos vazios. Enquanto lá fora, as maritacas estão batendo um papinho. Vocês estão ouvindo? Elas estão aqui pertinho, batendo o maior papo. Olha lá! Elas estão falando, você lembra, peixe? Ei! Acho que vai! A outra fala assim, eu acho que sim! E assim vai. Estão batendo um papinho, as comadres maritacas. Então, vamos lá! Blocos vazios, um, dois, três, quatro e cinco. Cinco blocos vazios. Deixa eu puxar mais um pouquinho a linha aqui, enquanto você confere aí, certo? Cinco blocos vazios. Vamos lá! Eita, que a turma da fofoca ali aumentou, ó! Agora tem mais uma e tá vendo. Então, vamos lá! Um bloco vazio, um bloco vazio, um bloco cheio, um bloco cheio. Vamos fazer mais outro. Vamos fazer mais outro. Vamos fazer mais outro. Elas se foram, elas foram conversar em outra freguesia. Elas foram embora agora. Ficou mais silencioso. Então, cinco blocos cheios. Cinco blocos cheios. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze e dezesseis. Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. Certo? Conferiu aí? Então, vamos lá! Vamos para os blocos vazios. Ah lá, elas voltaram. Continua no papinho delas lá. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, estamos na carreira cento e quarenta e um. Centésima, quadragésima, primeira carreira. Então, vamos lá! Vamos aqui para os blocos cheios. Tô fazendo aqui um bloco cheio. Vamos fazer mais outro bloco cheio. Então, aqui são dois blocos cheios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Dois, quatro, seis e sete. Sete pontos, certo? Blocos vazios. Então, vamos lá! Um, dois e três. Três blocos vazios. Vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá! Então, eu fiz aqui um bloco cheio. Eu vou fazer mais outro bloco cheio. Agora, minha tequinha, a minha gata veinha, tá aqui espirrando. Então, dois blocos cheios. Então, vamos lá! Dois, quatro, seis e sete. Sete pontos. Certo? Dois blocos cheios. Vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá! Então, estamos na centésima, quadragésima, primeira carreira. Então, partindo aqui para os blocos vazios. Já fiz um e dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Seis. E nove. Então, a centésima quadragésima primeira carreira, nós terminamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove blocos vazios, certo? Vamos agora para a centésima quadragésima segunda carreira. Désima quadragésima segunda carreira. Então, aqui, um bloco vazio. Vamos aqui, bloco vazio não, bloco cheio. Vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, vamos lá. Nós iniciamos a centésima quadragésima segunda carreira com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos vazios, certo? Vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá. Fazendo aqui, bloquinhos cheios. Um bloquinho cheio. Vamos partir para o segundo. E vamos para o terceiro. Eita, que a passaranhada hoje está feliz, hein? Olha. Só estão picando. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Então, vamos lá. Três bloquinhos cheios. Vamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, seis, oito, e dez. Dez pontos. Confere aí seus pontinhos. Fica retinho, meu filho. Vou ter que segurar assim. Você vê? Tá vendo? Dez pontos. Conferiu aí? Vou puxar um pouquinho a linha aqui. Tô querendo que o bichinho fique retinho pra você, mas ele fica. Tá? Já puxei minha linha. Então, vamos lá. Vamos para o bloquinho vazio. Então, um bloquinho vazio. Certo? Vamos agora para os bloquinhos cheios. Então, nós estamos aqui na centésima, quadragésima, segunda carreira. Então, vamos lá. Um bloco vazio. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais outro. Então, aqui são três blocos vazios. Então, vamos lá. Vazios, blocos cheios. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Confere aí. Vou puxar mais um pouquinho a linha aqui. Certo? Agora, vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Um. Dois. Dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis blocos vazios. Confere aí. Vou puxar mais um pouquinho a linha e agora vamos lá. Vamos para os blocos cheios. Vamos lá. Um bloco cheio. Vamos fazer mais outro. Mais outro. Mais outro. E mais outro. Opa, que escapou aqui. Então, aqui são cinco blocos cheios. Vamos contar, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze e treze. Treze bloquinhos cheios. Conferei seus pontos, eu vou puxando a linha aqui. Certo? Agora, vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Enquanto o Biozinho vem vindo aqui do seu carrinho. Tá ouvindo? Estão ouvindo? É o senhor Biozinho com o seu carrinho. É o gatinho paraplético, aqui usa carrinho. Então, vamos lá. Dois blocos vazios. Vamos para o terceiro. Aqui hoje tá bem movimentado, né? Cês tão ouvindo, né? É, a movimentação aqui tá geral. Então, é um, dois, três e quatro. Cinco. E seis. Então, aqui são um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis blocos vazios. Confere aí os bloquinhos. Vou puxando a linha aqui. E vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá. Bloquinhos cheios. Ah, esse pontinho, peraí. Eu quero um pontinho mais bonitinho aqui. Então, vamos lá. Então, eu fiz um bloco cheio. Um bloco. Vou para o segundo. E vamos para o terceiro. Então, aqui são três blocos cheios. Então, vamos lá. Um, dois. Eita, olha, clareou bastante. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Confere aí. Confere aí. Certo? Vamos, então, agora para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, a centésima, quadragésima, segunda carreira. Nós terminamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito blocos vazios. Certo? Vamos agora para a centésima, quadragésima, terceira carreira. Então, vamos indo para a centésima, quadragésima, terceira carreira. Então, vamos lá. Um bloquinho cheio. Vamos para os bloquinhos vazios. Então, um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, deixa eu puxar a linha aqui, senão ela vai enrolar aqui. Então, vamos lá. A centésima, quadragésima, terceira carreira, nós começamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Sete bloquinhos vazios, certo? Então, vamos lá agora. Vamos para os bloquinhos cheios. Um bloquinho cheio. Vamos para mais um. Mais outro. Então, aqui são três blocos cheios. Peraí, deixa eu corrigir esse aqui que não ficou legal. Então, aqui três blocos cheios, certo? Três blocos cheios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Três blocos cheios. Certo? Vamos agora para os blocos vazios. Então, vamos lá. Tem uns que tinha aqui assistindo a nossa aula, acompanhando, vocês repararam, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Deixa ele acompanhando a aula. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E oito. Então, aqui são oito bloquinhos vazios. Então, vamos lá? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito blocos vazios. Então, estamos aqui na centésima, quadragésima, terceira carreira. Então, vamos lá. Vamos agora para os blocos cheios. Vamos fazer aqui um bloco cheio. Vamos fazer mais outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito bloco cheio. Vamos fazer mais outro. Então, aqui são três blocos cheios. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Confere aí. Vou puxando a linha aqui. Dez pontos, certo? Vamos agora para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um bloco, dois, três, e quatro. Então, aqui, um, dois, três e quatro. Quatro blocos vazios, certo? Vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá. Um bloco cheio. Dois blocos cheios. Vamos fazer mais o outro. Vamos fazer mais o outro. Mais o outro. Aqui são vários mesmo, tá? Depois, nós vamos contar a quantidade de ponto. Vamos fazer mais o outro. Mais o outro. Agora, já deu. Então, vamos lá? Então, aqui nós fizemos sete bloquinhos cheios. Vamos contar, então? Então, vamos lá. Deixa eu deixar assim bem. Vamos lá. Fica retinho aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e dois. Dois, quatro, seis, quatro, seis, dezessete, vinte e vinte e dois. Vinte e dois pontos. Sete bloquinhos cheios. Então, conta aí, confere aí. Eu vou puxar a linha aqui pra você contar seus pontos. Certo? Agora, vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, seis, sete, oito, nove e dez. Então, a centésima, quadragésima, terceira carreira, nós terminamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bloquinhos cheios. Vamos partir para os blocos vazios. Certo? Então, vamos lá para a centésima, quadragésima, quarta carreira. Centésima, quadragésima, quarta carreira. Então, vamos lá. Um bloquinho cheio. Vamos partir para os blocos vazios. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, a centésima, quadragésima, quarta carreira, nós começamos com, fica aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Certo? Dez bloquinhos vazios, certo? Conferiu aí? Agora, vamos para os blocos cheios. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer um bloco cheio. Vamos fazer mais outro. Vamos fazer mais outro. Então, aqui, são três blocos cheios. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Confere aí, seus pontinhos. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá. Vamos para um bloco vazio. Um bloco vazio. Certo? Vamos agora para os blocos cheios. Então, vamos lá. Então, estamos aqui na centésima, quadragésima, quarta carreira. E lá, as maritacas estão, que estão. Olha como elas estão. Todas avoraçadas. É que está chegando o fim de semana. Elas estão animadas. Até parece, né? Que elas se importam com o tempo. Então, vamos lá? Três blocos cheios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, quatro, seis, oito e dez. Dez pontos. Certo? Dez pontos. Confere aí os dez pontos. Vamos agora para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um. Eita, que é um gás maior. Agora, um e doze. Dois blocos vazios, certo? Vamos para os blocos cheios. Então, vamos lá. Um bloco cheio. Vamos para outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Então, aqui, são cinco blocos cheios. Então, vamos lá? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. Dezesseis pontos. Compre. Então, agora, vamos lá. Vamos para os blocos vazios. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui são seis, tá certo, tá? Eu estava me empolgando, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis blocos vazios. Então, estamos na centésima, quadragésima, quarta carreira. Carreira um, quatro, quatro. Certo? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis blocos vazios. Agora, vamos para os, não, o bloco cheio, que é um só. Então, vamos aqui fazer um bloco cheio. Certo? Quatro pontos. Vamos agora para os blocos vazios. Então, vamos fazer um e vamos fazer dois. Dois blocos vazios. Vamos agora para, é um bloco cheio. Então, aqui, um bloco cheio. Então, um bloco cheio, são quatro pontos. Certo? Vamos partir agora, então, para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis, sete, e oito. Oito bloquinhos vazios. Olha só, e como estamos já, estamos indo que estamos indo com o nosso arranjo, né? Fizemos aqui mais carreiras, o nosso lindo centro de mesa. E assim, vamos fazendo mais uma flor aqui, olha só que lindo. Mas aí, terminaremos ela, aliás, continuaremos, né? A fazer ela no próximo vídeo, ok? Então, beijos e até lá! E aí, vamos lá!